Talões de materiais exóticos, preciso tomar mais cuidado? Vou responder a um caro amigo. Em um vídeo que eu falava das possibilidades de talões de materiais diferentes, ele perguntou poxa, mas é preciso tomar mais cuidado com o uso, com cair no chão? Então vamos responder. Estou usando esse arco aqui, que é um arco que veio para restauro, é um arco de mais de 80 anos. Acontece mais ou menos o seguinte aqui, caros amigos, ele foi enviado para você também enviar instrumentos e arcos, como vocês já sabem, é só entrar em contato através do WhatsApp. E rapidamente, aí eu vou passar valores, tudo para vocês, como faz para enviar, enfim. Qualquer amigo que está acompanhando de um tempo para cá, seja muito bem-vindo, mas eu vou te pedir uma gentileza, dá uma vasculhada no canal, dá uma maratonada, tá? Porque eu tenho tanto tema que vai beneficiar muito vocês, tá bom? E aí eu explicava esses materiais. E claro que tem a legalização, a gente tem o ébano, africano, marfim que tem que ser legalizado, castro de tartaruga também tem que ser legalizado, enfim. Preciso tomar mais cuidado? Olha, eu acredito que o marfim, no geral sim, porque ele se cair no chão, ele pode quebrar, pode espatifar, né? Acredito, ou quebrar, não espatifar igual vidro, cristal, né? Então eu acredito que ele tenha nesse ponto uma fragilidade um pouco maior do que o ébano. O casco de tartaruga, no geral, é marinha, tá? Não é essa tartaruga terrestre, que na verdade não é tartaruga, salvo engano é cágado, né? Se vocês têm conhecimento até maior sobre isso, alguém que é biólogo pode comentar aqui, esse casco não serve, tem que ser o de tartaruga marinha. Porém, é crime ambiental, então tem que ter os devidos certificados, né? Muitos não sabem, mas existe certificado de pau-brasil, pra você extrair legalmente, que vai ter uma represa, enfim, existem vários motivos, várias maneiras. Fazer isso de maneira ilegal, matar o bichinho, eu discordo completamente, tá bom? Então, encerrado esse assunto, o casco de tartaruga, normalmente, ele é unido, tá? É muito difícil conseguir um casco grosso e com essa constância, pra você construir um talão. Então, pode ser que com o passar do tempo, se você derrubar ele, ele abra, ou o suor entra. Então, eu acho que só esse o cuidado, mas os grandes arquitetários brasileiros têm feito muito, muito bem isso, eu não tenho visto esse problema, e também nunca vi talão de marfim cair, espatifar, eu usei o meu por muitos anos, uso, né? E nunca tive esse problema. Então, eu acredito que quando a gente fala de marfim e casco, a gente tem que ter um cuidadinho a mais, mas não me vem à mente, assim, ah não, vou não usar, tá? Eu acredito que você pode ter o mesmo uso e só ter um pequeno cuidado a mais, tá bom? Eu aqui na inclinação tenho que tomar um pouco mais de cuidado, pra ele não abrir, dependendo do talão, quando ele é de casco de tartaruga, quando ele é de marfim, né? Marfim, embora muito resistente, mas ele pode ser quebradiço, tá? Então, pode usar normalmente, toma um pouco mais de cuidado, mas eu não acho que é nada, nada assim, pra você se preocupar. É claro, se o arco cair de ponta, ele pode quebrar. Tanto é que tem uma orientação que eu dou, que você já salvou a vida de muitos músicos, quando você for pendurar o seu arco no banco, né, da igreja pra tocar, tem aqui a estante, né? Nunca pendure ele assim, com o talão pra cá, porque se ele cai e bate a ponta, ele vai quebrar a ponta, você vai perder provavelmente o arco, vai ter que investir no restauro. Se você deixou seu arco assim, e ele cair, uma criança passou, ele vai bater o pino. Vai bater o pino e depois vai tombar, ou seja, a probabilidade dele quebrar é muito menor, porque o pino normalmente é de prato, ouro, níquel, ou seja, o metal resistente, tá? Então, essa é mais uma dica que vale muito. Então, toma só esses cuidados, eu acho que não precisa se preocupar com isso, tá bom? Vídeo curtinho, espero que tenham gostado do conteúdo, até o próximo vídeo.